Beleza, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar umas dicas sobre colar feito de conchas, tá? Me pediram para me fazer. Eu primeiro vou dar uma dica para depois fazer o vídeo do meu colar inteiro porque eu tenho que pegar mais conchinhas, tá? Olha só! Eu tenho um vídeo, né, ensinando como faz esse colar aqui, tá? Que é super fácil. Aí também tenho ensinando a fazer pulseirinhas e anéis, tá? Tudo com conchinhas. E essa daqui eu também, ó, fiz, tá? Que é uma pulseirinha. Você pode fazer como pulseirinha para colocar no pé também, tá? Tornozeleira. Não sei se é bem esse o nome, mas olha só! É a dica que eu queria dar para fazer um colar todo de pé. Olha só! É a mesma, eu tenho assim, algumas dicas. Tipo, essa daqui, ó, que imagine que isso aqui fosse um colar, tá? Gargantilha é grande e tal. É só vocês fazerem o mesmo sistema que foi feito aqui, mas só que daí colocar várias conchinhas, várias, várias, várias. Em cada pedacinho aqui, botar mais uma, aqui botar mais uma, aí vai ficar todo cheio de conchinhas. E para fazer isso, olha só como é que eu fiz, eu coloquei argolinha, ó, pega uma correntinha que vocês tiverem, tá? Peguem furinhas conchinhas, ó, e coloquem essas argolinhas aqui, ó. A gente compra, é, né, se você quiser ir em... Tem lugares que vendem negócio de artesanato para fazer bijuterias, né? Ou, olha só, aqui, ó, nesse coisinha de chaveiro, ó, tem também uns que dá para usar. Se você não achar essas redondinhas, dá para abrir essas daqui, ó, ó, e usar essas daqui, tá? Porque é só abrir com alicate e colocar do lado do... da conchinha, ó, e colocar no... aqui na correntinha e fechar. Vai ficar tudo certinho. Aí você vai ficar com colar inteiro de... 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 de conchinhas. Essa daqui eu até... eu sempre pego tudo que eu tenho de... de pulseirinhas, essas coisas. Você pode ver, ó, essa pulseirinha tem, ó. Às vezes você não tem, ó, tá vendo? Na própria pulseirinha tem, então, às vezes você vai jogar fora, você utiliza as... recicla o que você tem daí, tá? Ou compra, porque tem lugares que vendem só essas pecinhas. Aí você pega uma corrente e enche de... de... das conchinhas. Vai ficar bem bonito, tá? E olha só. Também, se você tiver, ó, como essa aqui, ó, eu tenho tudo cheio de... de... pedrinhas, né? Ó. Você pode fazer numa dessa daqui, ó, que é um colar. Você fazer a mesma coisa, pegar a conchinha e... colocar várias, né? Colocar várias, várias, várias. Daí, coloca a quantidade que você quiser. De preferência, quando você for pegar na praia ou comprar, você pega tudo de um tamanho só pra ficar mais bonito, né? E a... geralmente a última de baixo é um pouquinho maior e as outras mais ou menos do mesmo tamanho. Tá, gente? Então, essa foi a dica da correntinha. É... dúvidas deixe nos comentários, tá? É... eu vou fazer um vídeo de um colar inteirinho, tá? Como foi o pedido. É... mas daí eu posto outro dia, tá? Certinho. Então, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, compartilhe com seus amigos. E... se tiver qualquer dúvida referente a alguma coisa assim, é só perguntar, deixar nos comentários, tá, gente? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!